Olá, meus queridíssimos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra você que não me conhece, eu sou Marislene Antunes e eu trago dicas de cultivo de orquídeas aqui pro canal, tá? Se você ainda não é inscrito, já fica o convite pra você se inscrever, tá? Aciona aí o sininho pra você receber as notificações toda vez que eu postar algum vídeo novo. E hoje, gente, eu vou dar uma dica pra vocês, muito fácil, tá? Pra gente tá combatendo as lesmas, né? Aquelas lesmas caramujos aqui nas nossas orquídeas. Por quê? Principalmente em época de chuva, né? Eles costumam aparecer mais. Mas mesmo em outras épocas, né? Eles aparecem porque eles gostam muito de lugares úmidos, sabe? De lugares assim, tipo substrato, eles ficam ali escondidinhos, né? E aí, à noite, eles saem e aí eles atacam as nossas orquídeas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um ataque de caramujo aqui, ó. Eles raspam, tá? Essa parte mais grossa da folha. E embaixo aqui fica só essa fibra, que eles não conseguem, né? Eles não conseguem raspar ela, porque na verdade eles raspam. Eles vão raspando, raspando e tiram a parte mais aquosa, sabe? E aí fica só essa fibra aqui, gente, olha. Tá vendo? Ó, deixa eu até tirar aqui pra vocês, pra mostrar direitinho, ó. Fica só essa... Pô, gente, voou aqui. Fica só essa fibra aqui, tá vendo? Que é aquela parte onde tem as linhazinhas. Se você observar bem, tem como se fossem umas linhazinhas. É a fibra da folha. Essa parte aqui eles não conseguem, né, ali raspar, não conseguem comer. Então fica só essa fibra aqui. E depois, com os dias, essa fibra seca, né? E aí fica esse buraco na folha. E olha só, gente, é muito chata essa situação. Porque olha só essa orquídea como que está linda, belíssima. Tá? Deixa eu focar aqui pra vocês, ó. Olha, está belíssima, gente. Linda, maravilhosa a floração dela. Só que, né, a folha foi atacada por esses bichinhos. Então, assim, né? Eu vou ensinar pra vocês uma dica maravilhosa, super caseira, gente, que funciona mesmo. Tá? Você aí pode usar. É uma coisa muito barata, gente, que é o chuchu. Sim, o chuchu. Eu vou explicar pra vocês direitinho. Vai ser uma isca pra gente estar pegando esses caramujinhos. O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar dois que eu peguei ali já, tá? Deixando no vaso. Então, eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer. Gente, é só você pegar umas rodelinhas de chuchu e você vai colocar assim no seu vaso. Por cima, assim, do substrato, tá? Olha, você coloca assim. Por quê? Os caramujos, eles ficam escondidos, né, aqui no substrato. Então, quando chega a noite, eles saem pra fora pra atacar as nossas orquídeas. Só que eles gostam muito, gente, do chuchu, né? Então, quando eles subirem, eles vão encontrar o quê? O chuchu. E ali, eles vão ficar comendo ali o chuchu. E eles ficam, gente, acabam ficando ali presos ali no chuchu. Eu vou mostrar pra vocês. Olha esse daqui que eu deixei, ó, de outro vaso, olha. Deixa eu focar bem aqui pra vocês verem, gente. Ó, se vai dar pra vocês verem. Eu não sei se vai. Pera aí. É porque eu tô com outro telefone. Esse aqui não é o meu. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aqui, ó. Consegui focar aqui, ó. Gente, é um caramujo. Tá, olha. Ele tava na planta, ó. No substrato. Eu deixei lá o chuchu, então ele subiu pra comer. Tá, ó. Tá vendo? Ele subiu pra comer o chuchu e ficou ali preso no chuchu, gente. Então, hoje pela manhã, né. Eu coloquei o chuchu ontem à tarde, né. E hoje pela manhã eu vim ver e olha só. Já tem um aqui, né. E olha outro aqui, gente. Tá vendo? Outro. Esse aqui tá dando pra focar melhor. Olha. Outro aqui que eu peguei. Tá vendo? Então, gente. É uma forma de você conseguir, né. E aí você pode deixar o chuchu aí nas suas orquídeas vários dias, tá. E todos os dias você vem olhando, né. Pra você ver se você pegou algum, capturou algum, né. E aí você retira e deixa ali. Porque os que estiverem aqui no fundo do vaso, né. Eles vão subir. E aí a gente vai conseguir pegar ele, né. Então, é uma dica muito simples. Uma dica muito barata, tá. Assim. Que o chuchu é muito fácil da gente encontrar, né. No sacolão, no supermercado tem. E às vezes até em casa mesmo. Eu mesmo tenho um pé de chuchu. Esse chuchu aqui, gente. É aqui do pé de casa, tá. Então, às vezes o seu vizinho aí tem um pé de chuchu. Fala assim. Ô, vizinho. Me arruma um chuchu aí. Né. E você faz essa experiência assim. Porque se tiver algum caracolzinho aí escondido aí, tá. No vaso da sua orquídea. Você vai conseguir pegar ele. E vai evitar que ele faça, gente. Esse estrago aqui nas folhas. Porque, olha, realmente. Eles. Nossa, eles fazem um estrago. Olha isso daqui, gente. A orquídea tá linda. Tá maravilhosa. Olha. Deixa eu só mostrar aqui. Olha. Tem botões ainda pra abrir. Olha só como é que tá. Né. Linda, maravilhosa. Mas a folha tá daquele jeito. Olha aqui, gente. Linda. Essa cor é maravilhosa. Eu amo. Tá. Aqui, ó. Minhas orquídeas. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó. Das minhas orquídeas, né. As catleias. E, gente. Essas orquídeas lindas aqui. Elas chegaram do site. Comprarorquidea.com Então, se você aí quer ter orquídeas lindas como essas. Corre lá no site. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá. E olha que legal. Vou deixar, gente. O cupom de desconto aí pra você. Que fizer as suas compras aí. Acima de 100 reais. Você usando, né. O código MARISLENE20. Você vai ter um desconto aí de 20 reais na sua compra. Olha que legal. Lá, gente. O site é top. Tem uma grande variedade de orquídeas. E é muito barato. Porque você compra direto do produtor. Tá. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Tá. Já deixa o like aqui nesse vídeo, gente. Porque é muito importante pro canal. Porque o YouTube entende que é um conteúdo bacana. Que é um conteúdo legal. E aí ele acaba mostrando pra mais pessoas. E mais pessoas conhecem o canal. E assim você ajuda. Me ajuda aqui a fazer, né. Com que o canal cresça. Hoje. Ontem, né. Nós atingimos 47 mil inscritos. Então, assim. Eu estou muito feliz. Muito mesmo, né. Eu agradeço primeiramente a Deus. A todos aqui que me ajudam. Porque às vezes, né. O canal. As pessoas só me veem, né. Mas tem muita gente por trás desse canal, né. Não é só eu. As pessoas que me ajudam. Meu pai. Meu esposo. Que me ajudam aqui, né. Com tudo que precisa, né. Pra o canal ficar top. Legal. Então, assim. Eu agradeço a Deus e a todos. E agradeço a todos vocês. Que fazem parte desse canal, né. Gente. Vocês são muito importantes. Essa família linda que é o nosso canal aqui. Então, assim. Pra você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, tá. Pra vocês que estão aqui há muito tempo. Muito obrigada. Que Deus abençoe nós todos. Continuem nos abençoando cada dia mais. Amém. Gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.